O encontro em Florianópolis, Santa Catarina, discutiu a criação do Centro Internacional de Pesquisa do Atlântico. A iniciativa é liderada pelo governo de Portugal para utilizar o posicionamento estratégico do arquipélago de Açores nas pesquisas sobre mudanças climáticas, sistemas de energia, espaço e ciências de dados no Oceano Atlântico. A expectativa é que o Brasil participe das pesquisas em áreas como observação da Terra. Vamos ver como foi a participação do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, na abertura do encontro. O seu apoio pessoal, o apoio do seu governo, para que essa importante reunião pudesse ser realizada aqui no Brasil, em especial no Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, governador. Em agradecimento ao senhor, ao seu governo, eu queria uma calorosa salva de palmas ao governador Colombo. Querido amigo, ministro Manuel Heitor, ministro de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal, quero cumprimentá-lo, cumprimentar a delegação de Portugal aqui presente, registrar publicamente a nossa convicção da importância da sua liderança nesse grupo, que, tão bem liderado pelo senhor, se consolida a cada reunião, a cada momento, e, inquestionavelmente, tem uma contribuição extraordinária para dar à humanidade com aquilo que aqui se discute, se discutirá ao longo dos próximos anos, com a realização e consolidação desse importante projeto, que vai unir esforços para que possamos ter uma comunidade científica cada vez mais integrada para o bem da humanidade. Saudar aqui a nossa ministra Maria do Rosário Bragança, ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação de Angola, na sua pessoa, toda a delegação de Angola aqui presente, saudar o secretário de Políticas e Programas do Governo Brasileiro, Programas de Pesquisa, Jailson de Andrade, saudar o nosso querido colega da Espanha, secretário-geral de Ciência e Inovação da Espanha, Juan Maria Vázquez Rojas, muito obrigado pela presença, leve nosso abraço aos colegas da Espanha e, ao saudá-lo, saudar seus colegas da Espanha aqui presentes, saudar a delegação de Cabo Verde, na pessoa do diretor da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aquilino Varela, saudar aqui o Gui Menezes, secretário regional de Açores, para o Mar, saudar o Andrei Polégic, coordenador-geral do Mar, Antártica e Geosciências da CEPED, nosso querido Álvaro Prata, secretário da CETEC, filho da Terra aqui de Santa Catarina, já foi reitor, já teve diversas responsabilidades do campo da Ciência e Tecnologia no nosso país e, hoje, entrega, entrega o nosso ministério, coordenando a CETEC. O José Raimundo, presidente da Agência Espacial Brasileira, da sua pessoa, levar a saudação a todos os colegas da agência, saudar a ministra conselheira do Departamento de Ciência e Tecnologia da África do Sul, Vinela Pilage, saudar aqui o Vítor Henrique Marzari, ministro diplomata das Relações Exteriores e Culto da Argentina, muito obrigado pela presença, fomos muito bem recebidos na Argentina semana passada, leve nosso abraço ao ministro Baranhal, saudar aqui o Escritório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos e São Paulo, Augusto Vogel, muito obrigado pela presença, saudar o Sunil Singh, diretor do Instituto Nacional de Oceanografia da Índia, na sua pessoa, queria saudar toda a delegação da Índia aqui presente, saudar o Eranen John Udó, diretor de Promoção em Ciência e Tecnologia da Nigéria, saudar aqui o Marcos Eidert, conselheiro de Políticas e diretor-geral de Pesquisas e Inovação da União Europeia, muito obrigado pela presença, saudar aqui Miriam Aldabaldi, assessora da Direção de Ciência e Tecnologia do Ministério de Educação e Cultura do Uruguai, saudar aqui Ibala Krislan, Nair, do Ministério de Ciência da Terra da Índia, o Rui Lopes, diretor substituto da Rede de Ciência e Tecnologia no Brasil, do Reino Unido, muito obrigado pela presença, saudar aqui o embaixador José Roberto, representante do Itamaraty no Estado de Santa Catarina, muito obrigado, embaixador José Roberto, por sua importante presença aqui nesse evento. e, evidentemente, as minhas palavras no início desse encontro são no sentido de dar as boas-vindas a todos vocês, formular meus melhores votos, que os objetivos propostos para mais esse encontro possam ser atingidos. O Brasil tem especial interesse na integração desses países e dessas instituições vinculadas à pesquisa, em especial ao Atlântico, porque temos uma história já bastante rica de intervenções e de construção no mundo da ciência, da tecnologia, da pesquisa, junto ao Oceano Atlântico. Consideramos muito grande a possibilidade de contribuição do nosso país a esse grupo no intercâmbio de conhecimento, na sinergia de ações em conjunto. Todos nós sabemos que, para que tenhamos, no médio e no longo prazo, um planeta melhor, precisamos investir muito nas pesquisas, em especial junto aos nossos oceanos. seja para que possamos tirar o melhor proveito possível daquilo que pode nos atender o oceano, seja nas pesquisas que são realizadas nesse mundo que tem muito ainda a ser conhecido, o desbravamento dos oceanos por parte dos países dependem fundamentalmente das pesquisas, que são ainda muito incipientes diante de outros setores da humanidade que se fortaleceram com os estudos, com as ciências, com a tecnologia, com as pesquisas. E poderemos inquestionavelmente avançar sensivelmente na coleta de bons resultados na medida em que tivermos essa unidade de esforços. Unidade de esforços que terá nesse grupo uma importante contribuição para a humanidade. Então, meu prezado amigo, Manuel Heitor, ministro de Portugal, que hoje tem um importante papel de liderança na criação e consolidação desse grupo. Posso lhe dizer que o Air Center é um projeto que visa não apenas atender os países que se vinculam a ele, mas toda a humanidade. E o seu papel, a sua liderança, o seu trabalho tem sido fundamentais, preponderantes, para que possamos continuar avançando na consolidação desse projeto. Conte com o engajamento do Brasil, conte com o nosso apoio para que possamos cada vez mais nos fortalecer e trazer outros países e outras instituições para que sejam integrados a esse projeto e, com isso, deixarmos esse legado para a humanidade. O legado de uma instituição, de um grupo que terá enorme importância com o seu trabalho e com as suas ações daqui para frente. Portanto, a cada um de vocês, espero que aproveitem bem essa estadia. Um dos lugares mais bonitos do Brasil, o nosso querido Estado de Santa Catarina, aqui, em um dos seus pontos mais visitados turisticamente, um dos resortes com mais visibilidade, que recebem mais turistas durante o ano inteiro, que foi a maneira que nós encontramos, junto com o vereador Colombo, de recebê-los da melhor maneira possível. Deixo aqui, então, o abraço dos brasileiros, amigos de vocês, a cada um de vocês, a minha manifestação de expectativa de que voltem outras vezes e, a minha certeza, Manuel Heitor, que, sob a sua liderança, o seu comando, mais uma vez, essa será uma reunião muito bem sucedida que fortalecerá a todos nós os nossos objetivos. Muito obrigado a todos e as boas-vindas. Registramos a presença de Guimenezes, secretário regional para Mar, Ciência e Tecnologia dos Açores. E, neste momento, com a palavra, o senhor João Raimundo Colombo, governador do Estado de Santa Catarina. Eu quero saudar a todas e a todos, dizer da nossa grande alegria de poder recebê-los no nosso Estado de Santa Catarina, na nossa capital, Florianópolis. E saúdo aqui com alegria e admiração o nosso ministro Gilberto Kassab, um querido amigo de Santa Catarina. E eu tomo a liberdade de, ao citá-lo, como ele citou todas as autoridades, e, para mim, seu objetivo, através do nome dele, saudar a todos e todas e agradecer muito. Nós estamos muito honrados em poder sediar este encontro, receber a vinda de tão ilustres personalidades, de países tão importantes e amigos, ao mesmo tempo, para discutir assuntos tão relevantes e que vão permitir um avanço importante da nossa sociedade. Nós sabemos que o desafio, hoje, para todos nós, é termos produtividade, avançar na ciência, na tecnologia, com isso, sermos competitivos e gerar empregos, melhorar a renda da nossa população. Santa Catarina é um estado muito voltado para a tecnologia, para a inovação. Nós temos um ambiente bastante favorável, conseguimos resultados muito positivos, nós somos uma referência para o Brasil. nosso estado é um estado pequeno, nós temos 1,1% do território brasileiro, temos 3,5% da população, somos 7 milhões e 100 mil habitantes, mas, dos 27 estados, nós somos o sexto maior PIB. É um estado com uma indústria forte, competitiva, e o setor de tecnologia é um setor que nós temos avançado muito e alcançado excelentes resultados. Neste momento, nós estamos desenvolvendo um esforço muito grande, nós temos uma boa distribuição demográfica em nosso território, estamos construindo 13 centros de inovação e tecnologia, com uma base de ação para integrar a universidade, o setor privado, com o apoio do setor público, e gerar uma série de ações que permitem avançar nesse setor. Nós temos uma série de programas importantes, por exemplo, a gente ajuda a preparar a mão de obra, nós temos alguns programas extraordinários, esses dias eu estive em uma cidade importante, aqui do estado de Blumenau, e lá estávamos formando 460 jovens. E, ao concluir o curso, os 460 estavam contratados por empresas da cidade, e nós estamos fazendo um esforço muito grande. Por outro lado, há uma ação nossa, no sentido de apoiar ideias. O estado faz um programa de seleção, neste ano nós tivemos mais de 2 mil propostas, e neste programa a gente seleciona 100 delas, e o estado aporta um valor de recursos a fundo perdido, para que as ideias se transformem em projetos, em empresas, e consigam avançar. Esse programa tem seis anos de atividade, e nós temos grandes sucessos, excelentes resultados, e os nossos técnicos, o Sérgio Gargioni está aqui, a nossa equipe vai acompanhar o trabalho, e, se vocês desejarem, nós poderemos apresentar esses projetos. Santa Catarina é o estado com desenvolvimento social bastante equilibrado, e a taxa de emprego em Santa Catarina é a melhor do Brasil, nós temos um mais baixo nível de desemprego. Hoje o Brasil está em uma recuperação econômica, a gente já sente isso, os números apontam neste caminho, mas Santa Catarina isso se deu de uma forma mais rápida. Enquanto a média dos empregos no Brasil está um pouquinho acima de 13, a nossa está em 6%. E o setor de tecnologia ajudou muito na proteção do emprego e da família catarinense. Então, para nós é uma grande oportunidade de poder aprender, de poder ver como podemos somar nossas forças, e um imenso orgulho de poder recebê-los a todos. Nosso povo hoje tem um orgulho, toda a imprensa registra a presença de cada um dos senhores, dos países que vocês representam, e, ministro Kassab, poder sediar e se encontra aqui, por uma deferência sua e do Ministério, é uma honra para nós, e nós estamos prontos aqui para servir a qualquer demanda, atender a qualquer pedido, suprir qualquer necessidade, que, porventura, qualquer um de vocês tenha. Nossa equipe está toda aqui à disposição. Sejam muito bem-vindos, obrigado, e nos sentimos muito prestigiados de poder estar aqui com vocês. Um bom dia de trabalho. Por motivo de agenda, o senhor governador do Estado de Santa Catarina, João Raimundo Colombo, vai precisar se ausentar desta reunião, mas toda a equipe de Santa Catarina permanece. Com a palavra agora, o senhor Manuel Heitor, ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal, que conduzirá os trabalhos. Muito obrigado. Bom dia a todos. E um cumprimento especial ao governador de Santa Catarina, e certamente ao ministro Gilberto Kassab, assim como toda a equipa que possibilitou realizarmos e nos reunirmos aqui em Florianópolis, hoje e amanhã, para discutir um passo concreto a dar naquilo que é uma visão para o futuro. E para construir o futuro, temos que o fazer em comparação internacional, e por isso eu falarei em inglês, em benefício da relação com todos os nossos parceiros da Nigéria, da África do Sul, da Europa, do Reino Unido e dos Estados Unidos, da América. Quando lançávamos o Centro de Aéreo, nós tínhamos em visão de uma palavra, que conhecimento é o nosso futuro comum. E para colocar esse statement em prática é um grande desafio. Há duas semanas, nós discutimos o Centro de Aéreo em Nova Iorque, com o secretário-general, António Guterres, e foi claro que o seu statement sobre o atendimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável e a Agenda 2030 vai requer nosso grande esforço coletivo.